Para dar continuidade a esse dia maravilhoso, essa terça-feira ensolarada, que o sol está muito bonito lá fora. Não sei se vocês já observaram, mas está muito bonito o sol. Eu quero apresentar para vocês o Juquinha. É, quem será o Juquinha? O Juquinha é um menino muito travesso. E isso é um menino travesso que adora brincar e que adora correr. É esse rapazinho bem aqui. Esse é o Juquinha. E o Juquinha hoje vai brincar com vocês. De que forma? Vocês irão pegar alguns pegadores da mamãe. Pede para ela, tá? Não precisa pegar escondido, ela vai deixar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o pegador e vão representar o cabelo do Juquinha. E o Juquinha junto com você vai se divertir. Olha que legal! Vamos colocar os fios de cabelo do Juquinha. Que bacana! Vamos colocar... Não precisa ter pressa. Pode fazer com bastante atenção. E... Tcharam! O Juquinha está com os seus fios de cabelo. Vamos contar os fios de cabelo do Juquinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A tia Nanda conseguiu nove fios de cabelo para o Juquinha. Então, agora vá lá e faça o seu Juquinha e coloque seus cabelos com o pegador da mamãe. Tchau! Tchau! Tchau!